Há 55 anos, o homem pisou pela primeira vez a Lua. A 20 de julho de 1969, Armstrong saltou do Apolo 11 para os livros de história com a célebre frase É um pequeno passo para um homem, um salto gigante para a humanidade, preferida ao pisar o Sol lunar. É um pequeno passo para o homem, um grande passo para o homem. Em uma entrevista posterior, o astronauta disse que o importante feito da Apolo foi a demonstração de que a humanidade não está para ser acorrentada a este planeta e que as nossas visões vão muito mais longe e as nossas oportunidades são ilimitadas. Até à data, apenas quatro países aterraram na Lua, a antiga União Soviética, a China, a Índia e mais recentemente, no mês passado, o Japão. Os Estados Unidos são o único país que já enviou seres humanos à superfície lunar. Para a Voz da América, Paula Alves Silva, Washington DC.